Aí a gente volta na... Fomos liberados na sexta-noite. A gente volta com o caminhão alonado, de sexta pra sábado. Chega no Cefap, na madruga, de sexta pra sábado no Cefap. Aí os instrutores liberam a gente e falam, ó... Olha isso, Lacape. Meu irmão, vocês estão totalmente fodidos. Fora de situação aqui, vocês estão cansados. Vocês querem ficar aqui no Cefap descansando pra quando vocês acordarem ir embora? Do que vocês pegarem o carro de vocês irem pra casa? Aí, pô, tu é aluno, né? Tu já se fodeu? Não, vamos pra casa. A gente quer ir pra casa. Então, na época, a gente dividiu o mesmo carro. Era eu, o 26, que era o Gasco, o 07, que é hoje o subcomandante lá no BOPE, o Nascimento. E tinha mais um que ia no carro com a gente, o 10. Aí, pô, o 10, ele é coronel lá no Maranhão. Aí, não, a gente vai de carro, a gente vai todo mundo um acordando o outro, cara. Mentira, todo mundo já pagou, né? Só o motorista dirigindo assim, ó. Aí, fomos embora. Brasil, cruzava o Brasil todo pra vir pra Zona Sul. Porque, na época, todo mundo morava aqui no Flamengo, aqui na Zona Sul. Aí, eu tava aqui porque eu ficava no apartamento da minha avó. Aí, minha avó dormia na casa da minha tia e eu ficava no apartamento sozinho. Aí, meu irmão, a gente vinha no Brasil, cara. Mal eu entrei no carro já aqui, ó. Não, vou ficar acordado pra te ajudar, Gasco. Aí, o outro já apaga, o outro apagou. E o que tá do lado do Gasco também apagou. Aí, tá o 26, né? Eu acho que ele tinha um... Era um golzinho na época. Ele tava assim na Brasil, ó. Pra lá e pra cá, né? A viatura tá... O carro dele tava pra lá e pra cá. Aí, tomou uma dúvida pra ele se viu, né? Nego, apertando... O giroscópio ligado, apertando assim, Uh, 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 para, 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 para. Aí, os caras abordaram a gente, né? Fuzil, aí a gente tocou aquele susto. Aí, o carro do Gasco parou assim, no meio da Brasil, a gente... Não, a gente tomou polícia, aluno, aluno, aluno. Aí, os caras descem todo mundo, cara. A gente, com a farda de aluno, descemos do exército, né? Descemos do carro. Vocês são da onde? Polícia mesmo, não é polícia. A gente falou, pô, a gente tá fazendo o curso do BOP, com o ESP. Os caras, meu irmão, caralho, vocês são malucos, cara. Mas não dando o discurso da gente. Vocês, cara, vocês são malucos, cara. Vocês não sabem como é que vocês estão aí na Brasil, na pista? Meu irmão, a gente tá vendo o carro de vocês assim, ó. Hein? Fala aí pra cá, cara. Porque o Gasco tava dirigindo, ó, lutando com sono. Aí, a gente, caralho, o Gasco tá dormindo no volante, cara. A gente dando o discurso do 26. Porra, 26, tu tá dormindo? Ele vai tomar no cor, rapaz. Todo mundo dormiu, caralho. Ninguém ficou junto comigo, acordado. Aí, os caras, meu irmão, cuidado, cara. Vocês vão acabar batendo. Aí, porra. Aí, a gente, não, vamos ficar na moral, acordado. Aí, foi um conversando com o outro, lutando contra o sono. Graças a Deus, todo mundo chegou bem, né? Só que o... Tomara abordagem desse... É, mas só que o nosso, o calado, que depois fez o curso mais pra frente, ele fez o Cate lá no BOP, na época ele fez o Cate com a gente, ele e o 39 não deram a mesma sorte, né? O 39 bateu com o carro. O 39 foi levar o calado, eu não lembro qual era o número dele, se ele era o 29. Ele foi levar, o 39 foi levar o 29, pro... Deixar ele em casa, eles moravam na Baixada. Aí, o 39 deixa ele em casa e da casa dele vai pra... Deixa o calado na casa dele e da casa do calado ele vai pra própria casa. Nesse caminho, bateu com o carro. Bateu, quebrou a perna, perdeu o curso. Aí, o moleque bom também que tinha tudo pra se formar, né? Aí, não se formou e o calado sofreu as consequências, porque o 39 se acidentou, porque falaram que ele foi um mau... Ele foi companheiro. Mau navegador. É, de deixar o outro ir sozinho, que tudo tem a união, né? Que tudo... O curso, tu tem que andar junto sempre com o outro, né? É o teu canga. Aí, ele começou, ó... Tinha que tá acordado junto. Tinha pressão em cima do calado e acabou que o calado sucumbiu do curso também. Aí, essa é uma das fases, porque o cansaço, o estresse, né?